Olá, eu sou o doutor Edélcio, médico cirurgião plástico. Uma dúvida muito comum nos consultórios de cirurgia plástica é se a toxina botulínica, mais popularmente conhecida como botox, substitui um lifting de face, nome dado a cirurgia plástica do rosto e pescoço. Uma coisa não substitui a outra. A toxina botulínica, ou botox, suaviza as chamadas rugas de expressão, que são aquelas rugas que se formam quando sorrimos ou franzimos a testa. A aplicação é feita em determinados músculos da face, enfraquecendo-os temporariamente. Vale lembrar que temos 43 músculos na face, e é fundamental que o profissional tenha um profundo conhecimento da localização de cada um deles para atingir com exatidão o músculo correto. Quando não se aplica a toxina botulínica na dosagem correta e no músculo correto, além de não se conseguir o resultado desejado, pode-se ocasionar desagradáveis deformações no rosto. Mas a toxina botulínica não resolve todos os sinais de envelhecimento do rosto, como por exemplo, a sobra ou a flacidez da pele, manchas ou as bolsas de gordura. É isso.